SHOOTER FPS DE TIRO EM PRIMEIRA PESSOA Muito bem, eu tava olhando pra cá, achando que a câmera estava aqui Está aqui, sinta-se em casa de volta Como é que é o nome? Eu sempre esqueço o nome, cara Sempre esqueço, não, é o terceiro vídeo Terceiro vídeo, olha o estado da pessoa SHOOTER FPS DE TIRO EM PRIMEIRA PESSOA Porque a gente gosta de nome idiota, eu gosto Pelo menos, se vocês não gostam, eu... Vocês não estariam vendo aqui, porque eu sou fácil de autismo Muito bem, fase 3 da parte Shadow Warrior Do Shadow Warrior, originalzão Não tão originalzão, porque eu tô mexendo com o mouse Tô fazendo as paradinhas aqui Lembrando, porque antes era aqui, ó Atira no CTRL, se vira, strafe no ALT Segura o ALT e mexe na setinha, filho Era isso aqui que nós tinha WASD não existia Vamos lá, fase 3 Deixa eu já dar um save maroto aqui Vai que né, vai que né Gongo nesse jogo sempre abre as portas Olha lá, tá vendo? Já vi uns mano encher o saco Morreu Olha, coelhinho Vem coelhinho, vem coelho, 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 coelho Qual que é o problema? Pronto Vamos lá Esse gongo é só pra abrir essa porta mesmo? Ou será que ele abre outra coisa? Eee... Uuuuuh, esse gongo é um baboão morto aqui Master leaps thrown Throne Ok ok essa fase tem uma cara de fase final das coisas não tenho nada no mapa ainda beleza ah eu lembro daqui mano ah falei que eu lembro daqui só não lembra só não lembrava que tinha essas desgraceiras vamos usar bombinha vai, bombinha demora beleza ah vai doer, quer ver? vai tirar dano de mim olha lá olha tem uma bombinha aqui se a porta-patoria explode não é de proximidade essa porcaria eu acho eu não lembro a gente vai descobrir isso agora porque eu vou atirar nela é, enfim olha lá agora isso aqui pega fogo eu não consigo subir bom eu estou morrendo mesmo eita nois obviamente vocês estão vendo isso como é que eu falo? blurry está vendo o desfocado mas enfim tem uma mocinha aqui tem uma situação tanto quanto interessante olha a cor dessa água ah não é o night vision google e ela não deixou pegar sabe o que quer dizer isso né? muito bem pegar um hp tem coisa rodando aqui eu apertei ali não fez nada ah aqui ele desce ele desce o night vision bom não tem muito o que fazer né? obviamente ela atirou em mim e eu nem precisava porque o night vision está chapado tá talado eu não vou descer por ali vou descer por aqui para não tomar dano e aí eu dou um piringudingo aqui já abro ali de novo shurikens arma que presta preciso da chave prateada vamos descer aqui tem um maninho que explodiu que vai vir me assombrando então vamos na cautela então vamos na cautela tem um mano ali nossa logo um desse eu não to mais vivo né? to? to ele não morreu mas vai morrer você parece um estúpido ok boa e o mano não explodiu ali tá master lipsei coelho é gentil coelho é humilde siga o coelho eu matei o coelho mas tudo bem obviamente esse cara vai virar torrado em algum momento tá beleza e aqui ó olha lá tem que ser né olha que legal eu não fazia a mínima ideia de que tinha que fazer isso mas tudo bem esse aqui é o mestre sifu sei lá o nome dele master lip da pra quebrar isso aqui? não, da pra entrar ali apertar o botão o botão funciona pô table medkit gosto muito agora se eu vier pra cá vai tá cheio dos peixinhos bonitos obviamente eu não vou acertar ela assim vou ter que mergulhar e passar a faca é legal que embaixo d'água ele fala com eco né acho bem interessante isso vixi vem pra cá todo mundo bora morrer nossa essa barracuda é feita de adamantium carai essa barracuda é feita de adamantium carai essa perda vida uuuuuh sobe eeeh morreu mais alguém mais alguém? repair kit mano tem armadura uuuuh ah não repair kit não é magic kit não quer jogar missilezinho? joga missilezinho então corno se era pra salvar os coelhos azedou né se era pra salvar os coelhos azedou né se era pra salvar os coelhos azedou né que porra é essa mano? que que ta me acertando? de onde? com quem? bronze geek ah o coelhinho assassino entendi ah ali o viado filho da mãe pronto opa caltrops o que eu tenho aqui? smoke bomb que eu não uso pulo caltrops também temos um kitzinho maroto temos uma cachoeves que que tem na cachoeves? tem alguma coisa na cachoeves? ah moleque agora sim o que que é esse aqui fi? é o motorzinho? ah tem um botão olha vamos ver se vai chegar eu acho que eu apertei aquele botão agora o que que ele fez? Deus sabe né? olha o barulhinho de porta deve ser pra lá sei lá também não vou ficar perdendo muito tempo não também não vou ficar perdendo muito tempo né? tá o cara lá de novo aqui abriu alguma coisa ou não? ah sei lá ah sei lá tudo bem bora voltar pro outro lado que eu preciso de todas essas chaves aí possíveis e como eu só tenho esta chave é por aqui que eu vou que lindo nossa que presente tem mais coisa pra lá vou enfrentar esse foguinho aqui um pouquinho medkit oba ai sim riot gun não filha fica assim oito tirinhos só? vou guardar vai esse canto diabólico que esta rolando aqui me lembra do Knunkin tem uma fase do Knunkin que tem isso bem lá pra frente no jogo tá aqui não tem nada pra fazer então vambora claro que ele ia usar o missile né? tudo bem de volta vamos amassar esse orelha cadê ele? ali vem usar o missilezinho vem errei mas matei matei nada filho da mãe ai boa já escutei barulho de macaco um a menos vamos resolver na diversão vamos resolver do jeito divertido, do jeito bonito, sem violencia vamos usar Stick Bomb vamos usar Stick Bomb Stick Bomb é legal cadê o Zé Ruela? para aqui pra atirar em mim ele cai pronto olha aqui não morreu? meu deus do céu vai morrer no shuriken só pra ser feio lida pra nós tem um acupunkt bom que agora tem uma bomba travada em algum lugar por aqui pelo barulho e ela não vai explodir tá aqui perto vai explodir a hora que eu passar nela e eu vou ficar muito bravo não, não vou não, mentira vou morrer no shuriken cadê ela? onde eu deixei ela? faz uns barulho mano tem um negócio pra quebrar ali achei a bomba vixi, outra mina tomando banho eu vou entrar ali e ela vai atirar quer ver? tá bom, vai pronto o que tinha aqui? ah, não tinha nada pô, o piloto é deixado ela quieta bom, beleza aqui tem coisa ih, não tem bomba vai essa não vamos fiquem oh ah tem um negocinho ali agora como que eu pego por aqui? acho que eu devia ter subido depois explodido, né? mas o que que é? biscoito da sorte? pesquise ver pelo menos biscoito da sorte ah, consegui Há muita morte no futuro. Da onde ele veio? Nada ali. Morreu? Não. Quem vai morrer sou eu desse jeito, mas tudo bem. Bom, vamos daqui. Você precisa de uma chave para essa porta. Mas eu peguei a chave, diabo. Ela estava aqui, rapaz. Ali, está no meu inventário. Eu preciso de uma chave para essa porta. Só se for do outro lado. Mas enfim. Vamos chabuzar por aqui. Caramba, estou correndo nas ruas agora. Qual o lado? O lado de lá. Hum, o barato está ficando louco, hein? Ô, louco! Pelo menos é fácil de matar. Eu não vou esperar para descobrir se eles pulam aqui, né? Por que eu estava com essa cara de idiota agora matando esse macaco? Como se fosse a coisa mais difícil do mundo. E sim, eles pulam aqui. Não, beleza. Deixa eu descer aqui e ver o que... Isso morre? Isso não morre. Ou isso morre com mísseis? Ah, que bom! Como é que eu subo agora? Ou isso morre com explosão nuclear? Como é que eu subo, Deus? Ah, o gongo. Sempre o gongo. O que que ele fez? Tem um negócio ali também. Eu quero subir, rapaz. Acho que por aqui dá, se eu der um jumpzinho. Não, não dá. O que é isso aqui, mano? O que é esse negócio? Cara, aqui é um cara que está atirando em mim. A estátua eu parei. O que isso abriu? E aonde? Ah, é ali, eu acho. Quer ver? É ali mesmo. Tá, ok. Para onde eu vou agora? Faço ou não? Deixa o pensamento intrusivo vencer? Seja lá que diabo for isso, não está morrendo. Eu acho que eu vou me matar e voltar ao save para tentar descobrir. Bom, alguns cortes, algumas mortes e algumas... Tira esse negócio da câmera daqui. Edições depois e... Algum... É, enfim. É por aqui, ó. Porque aquela porta ali é a porta de onde eu estava, como vocês viram, né? Ah! Uh! Tem um mano atirando em mim ali. Esqueci dele. Muito bem, temos o gongo. Mas eu vou primeiro matar... Deixa eu sair da amoeba aqui. Tá pegando no gongo ao invés de pegar nele. Deixa eu ir do jeito... Mais divertido. Muito bem. Eu tenho que chegar aqui. Daqui subir ali. Do gongo subir para cá. E depois pular para cá. Ou seja... Provavelmente eu vou morrer horrores, mas a gente vai ter que fazer. A gente não, eu, né? Não gosto desses youtubers que falam... Gente, conseguimos passar da gosma, meu. Não. Eu que estou fazendo aqui. Eu estou me lascando e vocês... Vocês estão... Só olhando eu me lascar. Mas tá bom, vai. Então é, gente. Ae, sobe no gongo. Dou o gongo e atira ali. Bom. Eu vou... Tá, ok. Eu tenho que pular... Para... Cá. Ih! Mas eu errei o pulo. Eu tenho que procurar o Master Leap. Aí agora eu vou dar um balaço na cara daquele babaca que tá atirando em mim ali. E agora vem a parte do parkour. Vamos brincar de Roblox. Porque vai ser difícil. Bora. Daqui para cá. Daqui para cá. Daqui para cá. Ok. Até aí tudo bem. Agora daqui eu vou pular para lá para pegar o secret. Obviamente o jogo não me ajudou com o pulo. Mas tudo bem. A Burris pode contribuir muito também, né? Eu acabo batendo a cabeça ali. Opsie daisy. Tentar não bater a cabeça agora. Se não, não é vorta o jogo. Não tem problema. Ae! Consegui. O que eu tenho aqui? Arma nuclear. Que bom. Vou nem tentar passar para lá porque eu morro, né? Será que eu morro? Provavelmente, né? Ah! Nem custou, nem custou. Então daqui eu vou para lá. Subo aqui e vou para lá. Jerónimo! O que foi? Aqui tem coisa. Ah! Boa! Pronto. Resolvido o problema com eles. Agora vai partir... Aff... Oh! Que isso? Ah! Que bom! Vespas! Adoro Vespas! E obviamente elas voam de uma maneira bem matável, né? Como vocês podem ver. O que que tem aqui? Mais uma Vespa ali. Cadê esse satanás desse bicho? É um barulho de peido quando morre, né? Ou algo do tipo. Oi coelho. Vamos seguir o coelho, vai. Coelho é gentil, coelho é humilde. Siga o coelho. Oh! Na moral. Só porque sim. É, não tinha nada. Muito bem. Se não tinha nada, por que que o coelho pulou? Eu não consigo olhar. Vê se tem alguma coisa. Ah, não. Dane-se. Oh, louco! Hihi! Da hora! Lembra que a placa falou pra seguir o coelhinho então? Olha aí! Vixe, tem dois coelhos ali fazendo coelhagens. Quantos coelhinhos! Que da hora! Quem tá atirando em mim? Ah, não. Atiraram nos meus coelhinhos. Quem foi? Bom. Vamos matar toelhos. Não é que eu ia matar essa Vespa aqui. Bom, morreu. Os coelhinhos se matando, velho. Deixa que eu mato. Puxa! É, não tem nada de matar os coelhos. Eu tive o que tem aqui em baixo. Um kit. E nuclear weapon. Eu já tenho uma, né. Não usei ainda. Você encontrou o segredo. Que que eu achei aqui? Chan! Escorregou no chuveiro. Esse filme é um filme, Sr. Chan! Ah, tem uns números de loteria ali, se alguém quiser jogar. Vamos ver se eu vou fazer aqui. Não. Vou fazer aqui. Não. Deixa eu me armar, porque vai que, né? Eita, rapaz! A bonitinha matou o mestre... Mestre, como é que é o nome dele? Lipe? Mestre Lipe? Ah, aqui é um teletransporte. Eu achei que era uma tela. Olha aí, o burrão achando que era uma tela. Tá, peguei isso aqui. Atiro ali. E consigo sair. Por onde? Onde eu tô? Oxi, mesmo lugar. Olha que louco. Fui sair lá embaixo. Que da hora. Tá, agora é só subir de novo. Às vezes, pode ter dado respawn. E eu vou ter que conseguir acertar a água de novo pra não morrer. Eu pulei pra lá, né? Acho que foi. Nossa, dá mó medo. Beleza. Vamos ver aqui. Mestre Lipe? O que eles fizeram? Ah, aqui é o final. Pra não precisar passar por ali. E eu fui cutucar os caras e vou morrer por causa disso. Olha lá. É pra poder... É tipo o teleporte do Mario. Ah, ali ó. Onde tem que pular. Da onde eu vim. Olha o Manny ali que eu tava tentando matar. Um bilhão e treze vezes. Passa. Bom, agora que eu já sei que o barato é louco, eu não vou voltar pra trás, né? Mestre Lipe. O que eles fizeram? O seu treino está completo, Lohan. Eu sou o meu pai. Tem um trono ali. O que que tem aqui? E aí? Oxe, eu achei que eu ia virar o God of War aqui no bagulho. Não? É por aqui? Arma. Onde eu vou? Fala que é. Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? Mano, uma Vespa. Como é que eu vou fazer todo o infinito de matar? Esse aqui é hitbox horroroso. Ficar aqui, matar esses... Tem mais várias ali. Morreu. Dá pra pular pra lá. Vamos sair correndo daqui, vai. O lugar do inferno. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui daqui é pro final, eu acho. Quase gigante, mano. Certeza que vai ter coisa aqui. Olha lá. Aparece? Bota a carinha aí. Deixa eu pular pra lá que é mais fácil. Um 20 de vida. Opa. Bad kit. Hum. Tinha uns bagulhinhos de deixar cego ali, mano. As bolinhas vermelhas malditas. Olha lá. Morreu. Graças a Deus. Tem outro. Bota a cara aí. Vai, doido. Tá, fechou. Vou passar pra lá. Ih, o bagulho tá descendo. Ah, só. Tá achando que eu jogo FPS desde quando? Ontem? Vem, filho. Vem, vem, vem. Opa. Esses bichinhos são muito chatos, velho. Cadê, 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 cadê? Aqui. Por que que isso aqui tá com cara de quebra-cabeça, hein? O que eu tenho aqui? Magic kit. Granada. Boa. É. Tá com cara de fim de fase, hein? Pelo jeito... Pra abrir ali, eu tenho que ficar apertando lá embaixo. Vai saber qual que é o rolê agora. Bom. Aquele esquema, né? Edição marota pra vocês. Boa. Tá aí. O rolê era deixar tudo abertinho. Achei que tinha algum código, mas não. Era só isso aí mesmo. Sem munição, sem nada. Oba. Preciso parar de reclamar desse jogo, velho. Botei no hard e não posso reclamar. A culpa não é minha. A culpa não é do jogo. A culpa é minha. Escolhi sofrimento. Uou! Ai, 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 ai. Interessante isso, é? Morre, mano. Essa é a porra do míssel. Aí, um foi. Boa. Pula na água pra facilitar meu dia. Dois. E três. Não foi. Não foi barulho é porque sentiu dor. Beleza. Se sangra é porque morre. Tá. Volta pro shuriken. Passei? Tô livre? Lógico que não. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Imagina o HP que esse bicho tem pra aguentar um coice desse. Morreu? Morreu? Não. Bora morreu. Não é possível. Não morreu. Eu vou morrer, ele não vai morrer O que que eu falei? Tá ali, bora morrer esses macacos Pra resolver logo o problema Tem mais macacos do outro lado E nós vamos resolver na bala Tem vinte e oito macacos do outro lado O desespero do maluco Acho que agora foi, né? Não tinha munição de use aqui? Acho que já não conta Já tinha pego Beleza Passamos Ah, droga Só o que eu precisava na minha vida Sem paciência, amiguinho Sem nenhuma paciência, na verdade Que porra é essa? Bora correr, mano Vocês vão olhar e falar assim Ah, mais dezesseis minutos de gameplay Nossa, não demorou nada Amiguinho, edição salva Enfim, tá aí Última fase agora Chegando do Shareware E aí a gente termina essa parte Você cansou, hein? Cacilda, quanto tempo? Uma hora e quinze Olha que bonitinho Beleza Não tá inscrito? Se inscreve Deixa joinha Deixa like Fala outro jogo velho pra jogar Porque eu adoro jogabilharia Ou então, depois disso aqui No nosso Como é que chama? Esqueci? Nossa, eu nem esqueci o nome do Sh... O que é? Shooter FPS de tiro em primeira pessoa Nós vamos botar mais jogo Se não for isso aqui Vai ser jogo novo Ou se não vai ser jogo velho de novo Com jogo novo Sempre vai ter tiroteio Porque FPS é da hora E ei, mostreiro Você não vai jogar FPS online? Não, tem muita gente Que joga melhor do que eu Gosto desses daqui Que são mais divertidos É nóis Fui Show us para uma ponta Juntadas em vez Não, tem muita gente 지만 Reven Hannah É uma ponta Deus